Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um episódio das memórias perdidas de Adam, Adam Lost Memories, um jogo de terror mas ele é mais uma experiência, o criador do jogo disse que sofreu alguns abusos, alguns traumas quando criança e ele tentou fazer um jogo para mostrar os sentimentos, sem poder, sem poder e sem energia, sem falar errado, ok, o jogo ele às vezes parece um pouco parado mas na verdade ele é essa questão de deixar a gente aflito mesmo, parece interessante até então, só podia ter uma lanterna, muito podia ter uma lanterna, caraca onde é que tá, não é aqui não, um corredor, e essa porta tá quebrada, tá, vou ter que ver todas as portas, tá quebrada, tá quebrada, essa tem, dá pra ver pelo menos né, tá, ok, tem que, tem que, eu tô voltando agora, agora já me perdi, agora já me perdi, acho que andei rápido com o mouse aqui e fiz bobagem, tá, isso aqui eu não sei o que que é, ok, nenhuma porta abre, é isso mesmo, tá, na verdade é onde eu já tava, tá bom, então voltei, boa crash, se perdeu aí ó, faz bobagem, tô com medo de olhar e ter um monstro, tá, ok, nada funciona, nada funciona, é, eu vi, eu vi, eu vi, calma aí, tinha alguma coisa aqui na porta, não tinha? Calma, volta, c3, quando eu abro, some, será que isso é bug? É possível, é possível que seja bug, tá, calma, vai pra lá, ok, eu quero que seja 53, tá, 53 vermelhinha, 88, ah, calma, calma, ok, tá, eu entendi o que tem que fazer, é, tá, como é que, como é que volta, caramba, ei, caramba, eu quero voltar aqui, tá, é o 64 que pede código, né, tá, cara, eu entendo que aqui ó, 50, 80 e poucos, B8 ó, parece que abriu uma porta em algum lugar, pareceria que abriu uma porta, como eu vi esse barulho aqui perto, eu vou deixar assim, é, realmente falta uma lanterna aqui, examinar, e aí, não, chave de fenda, não, eu tenho que fazer alguma coisa, mas é um pé de cabra, com certeza é um pé de cabra, isso aqui vai ser um bueiro, tá, como é que era, era B8? Ah, aqui, B8, ah, sabia, ah, abriu a porta, ok, é, ou não, né, caraca, olha, eu tô com dificuldade pra abrir essas portas, isso daqui, área restrita, vai, 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 tá, piscando, piscando, nunca é bom, é, cagar sem comer, cagar sem comer, tá, eu tô aqui no, onde é que eu tô, então, eu tenho que pegar alguma coisa aqui, tá, tem algo aqui, tem um estranho barulho saindo, e eu botei, ah, era um motor que tinha aqui embaixo, e eu botei os pregos aqui agora, tá, quebrei a brincadeira, quebrei, eu entendi que eu quebrei a brincadeira, tá bom, pessoal, se vê, não dá pra fazer nada no jogo de terror, quebra, esse é o conselho que eu dou, caraca, tá tudo escuro, não precisava estar tão escuro, tá, eu acho que eu tenho que liberar outra porta aqui, 53, na verdade, eu só quebrei algo, né, eu não fiz nada de útil, 53, essas portas não tem número, calma, eu consigo abrir isso, consigo, tá, tá, 65, tá, é 53, teoricamente, e 70, pra que, né, pra que 70, eu quero diminuir esse jogo, é, ferrou, ferrou, ferrou com força, ok, posso fazer algo aqui, não, essa porta tem algo aqui, 78, 78, é, não se dá uns barulhos esquisitos, uma coisa meio Silent Hill, é, e o medo vem, opa, tá, ok, não era 53, eu tô louco, talvez esteja, tem uma possibilidade boa sempre, entrei, 53, não, não tinha visto isso aqui, do nada me brotou uma porta 53, tá bom, vamos lá, aqui tem uma mesinha, é, eu diria que a chance esse negócio voltar a funcionar é grande, cara, que é muito escuro, não dá pra enxergar nada, tu olha, o bom do jogo, que é assim, onde não é pra ir, tá muito escuro, então desiste, desiste que não é por ali, tá, calma, ok, tô tentando entender o jogo, aqui aqui embaixo não é, tá, aqui, é aqui mesmo, beleza, peguei uma espátula, tá, lembrando que eu preciso de um código pra alguma coisa, uma espátula, talvez eu tenha que raspar a porta que tem o código, vamos lá, vamos procurar, tá, eu vim pra cá, tem uma porta aqui, eu não sei se eu vi essa porta aqui, ok, é, ah, ele abre, boa, beleza, opa, pé-de-cabra, que isso? Ok, é um brinquedo verde, tá, mas o pé-de-cabra eu tenho uma boa utilidade pra ele, é, esses gritos não precisa, jogo, a gente tá, né, passando esses gritos aí, tá, fica frio, fica frio, ok, já sei uma porta que eu devo conseguir usar esse pé-de-cabra, tá, na verdade é uma porta, deve ser aqui mesmo, aqui mesmo eu devo conseguir usar, será que vai abrir uma passagem, é, pelo jeito sim, tá, estamos no esgoto, né, sempre a gente vai parar no esgoto nos jogos, ok, vem, isso, boa, tá, pra lá tem algo e pra cá também tem algo, tá, não, pra cá não tem muita coisa útil, não, beleza, hum, caramba, calma, é isso mesmo, eu consigo fazer isso que eu quero fazer? Ai, caramba, tá, vai, beleza, funcionou, fluiu, boa, o ruim é se tiver que fazer isso na volta correndo, não, tem nada, não dá pra enxergar, não é por ali, tá, se agacha e vai, meu filho, se agacha e vai, tu tá virando quase um, um rato, tá, calma, uma porta aqui, uma porta aberta ali, ok, nossa, achei que isso aqui eram várias fotos, mas não, são, são, é só a cor de um tijolo, não parece uma multifotografia? Estranho, hein, calma, tá, aqui tem água, eu acho que, é, ele não vai, eu tenho que drenar essa água, possivelmente, tá, ok, imagino que não era por aqui, então voltamos, vou ter que acionar algum dispositivo, alguma coisa, que vai drenar essa água escuto vozes, que que é isso, não, calma, tem uma seringa aqui, seringa, é, exatamente isso, uma seringa, tá, tá bom, pra que que serve isso, né, isso aqui tinha muito cara de usar pra explodir alguma coisa, tá, eu acho que eu não vim por aqui, ok, tô levando mesmo, tô fazendo barulho, ó, deixa aí, deixa aí, deixa aí, Silvia D, eu finalmente consegui entrar em contato com o setor que tava fazendo a perfuração, eles encontraram a fonte do sinal, um pouquinho antes de acabar a energia, papai nos deixou de novo, caraca, coisa estranha, o jogo tá contando história por esses logs, mas, vamos lá, né, esquisito, difícil de entender, tá, eu vi lá, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, tá, talvez tem que voltar, talvez agora, antes, não tinha luz em algum lugar, talvez agora vá ter, não tenho ideia, sobe, aqui não tem luz, ó, não dá pra, poxa, opa, tá, eu abri algo que eu não tenho nem ideia o que tinha ali, mas me deu uma pista porque tinha o cari- hum, caramba, tá, tô seguindo o peladão aí, tá, fica frio, talvez eu deveria seguir ele pra não me perder, mas eu sou curioso, eu sou curioso, aqui parece ser um lugar que tem várias, calma, caixas, né, ok, o que é isso, é um baú, tô tentando entender, ah, tá fechado, poxa, ok, tá vivo o lugar que eu tô, né, que beleza, tá, ah, ele foi pra um lado, eu tô indo pro outro, é, esse aqui, se eu for aqui, eu vou viver bastante, vamos seguir ele, vai, vai querer meu amiguinho, ok, caraca, que jogo perturbador, hein, na verdade jogo perturbado, acho que é a melhor definição dele, nossa, totalmente gosmento, nojento lugar, vai, vai, serviço, atenção, teve uma queda de luz de novo no setor H, o backup também tá fora, quando o nosso time saiu pra investigar, diga pra cuidar o nosso equipamento com cuidado e seguir as linhas de ventilação no chão, tem que seguir a luz, Alan, aparentemente teriam marcas no chão que as pessoas teriam que seguir, é pra cá, ah, precisa de alguma coisa pra ir por aqui, é, deveria ter marcas no chão aqui, ó, uma, tipo, uma energia, eu tô procurando, na verdade, aquela sala que tava inundada, aqui mesmo, essa sala tem uma parte de cima aqui, mas que, ah, aqui ó, tem um buraco, boa, ok, tem nada aqui, peguei uma câmera fotográfica, não, não funciona, tá recalibrando algum dispositivo aqui, eu peguei uma máquina fotográfica, uma máquina quebrada, aperte o botão direito pra equipar a câmera, ah, ok, tá, já sei pra onde que nós vamos querer, então, acho que é assim, ó, isso, ai caramba, caramba, que coisa horrível, nossa, tu tá de sacanagem, calma, ai, caraca, acho que, quase isso não, eu fiquei até com medo aqui, caraca, caraca, eu tô perdido agora, pra cá, eu não sei se eu tô voltando, se eu tô indo, ai, tá, é, ok, tem luz aqui, mas eu, não, não, não serviu pra nada isso que eu fiz, não serviu pra nada, tá, vamos devagar, tá, ai, caramba, pelo que eu acho que eu tô voltando, caramba, bicho, que bichos são esses, eu não aciono nada aqui, calma, 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 ali é a porta, ok, então não é pra lá, é pra cá, mas pra cá meio que não tem nada, certo, caraca, tá, meu cara vai infartar, né, certeza, então, ó, não, não sei, não tá fluindo, não tá fluindo, eu acho, ai, caramba, não, foi, 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 boa, 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 tá, caraca, que que é isso, jogo, é, foi bom, foi bom, foi bom, respeitei, respeitei que foi bom, tá, ok, só que meu cara tá bem ruim agora, né, examinar, isso aqui, é, na verdade, eu fiz algo aqui, tá, calma, tá, não, eu usei o meu pincel aqui de alguma maneira, ah, isso aqui não tava aparecendo, será que eu consegui pegar, foi isso, é, não sei, temos dúvidas, muitas dúvidas, é, eu tô tentando, os brinquedos, né, fazer alguma coisa, olha isso, galeria, é, é uma, é uma criança brincando com um coelhinho, ó, a casa dele, caraca, eu tô achando uma coisa bizarra aconteceu com um personagem, eu tô achando que ele fugiu de casa e ele se escondeu em algum lugar, eu tô achando, hein, ele morreu de fome, sei lá, então aqui pareceria que vai ter alguma coisa, por enquanto não tem, examinar, é isso aqui, né, certeza que é, seringa, não consegue usar, também não, pé de cabra, brinquedo também não, né, ah, eu posso botar a mandíbula, não, não, tá bom, eu fiz um buraco e eu não sei pra aqui que eu fiz o buraco, ó, tá, mas tem algo aqui, tem algo aqui, o que isso parece, é um cartão de memória, eu acho, hein, vamos olhar, caraca, isso vai ter coisa bizarra, tá, a casa deles, ok, 3551, tá, deve ser o código que eu fiz, nossa, pra porta lá de trás, será que é isso, 3551, pode ser, hein, tá, calma, aqui temos algo, tá, tá subindo o elevador aqui, caraca, que bizarro, tá, ok, eu vou tentar deixar bem claro pra vocês essa imagem, mas eu vou confessar que é difícil, então, né, aqui tem um, calma, não, na verdade eu fiz bobagem, aqui, aqui tinha alguma coisa que eu podia abrir, mas, né, ele nem deixa eu abrir, pô, um pé de cabra não abre, tá de sacanagem que um pé de cabra não vai abrir, tá, olha, eu não tinha visto esses ursinhos aqui, tá, um monte do, faltam mais dois, ok, eu acho que é aqui agora, 30, calma, 3551, ok, abriu, a porta apareceu aqui, tá me sacaneando, não é possível, ok, um monte de cano, não, parece um projeto, mas a amostra, não tenho ideia que é isso, tá, eu peguei duas coisas, peguei uma chave, aqui, se tá falando E, e algum tipo de químico, ok, posso dar um zoom nisso aqui, é, eu tô achando que esse químico talvez eu possa usar na porta pra, Silvia D, papai nos deixou de novo, tá bom, vou pra cá, acho que eu cliquei no mesmo, tá, botei no mesmo, vambora, ele nos deixou de novo, ah, meu pai me abandonou quando era criança, tem algum som que vai dar, tem um pico ali, ó, não, nada, 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 absolutamente nada, eu não entendo o que são esses sons, não entendo, tá, eu acho que agora tem uma porta, essa porta aqui agora eu vou conseguir abrir, ah, bora, bora, isso aí, partiu, tá, tá bom, caraca, que corredor levemente grande, tem uma poltrona num corredor estreito, é, eu, eu, eu vi, eu vi que eu fiquei preso aqui numa gaiola, uma cadeira, dá pra prender a pessoa, ó, que bizarro, que bizarro, tá, é, ok, tem uma cabeça gigante, calma, caraca, cara, tu tá, minha sanidade foi, já, tá, minha sanidade foi, já era, já era, não vou nem olhar pra trás porque eu não quero morrer, galera, meu jogo bugou três vezes, eu tive que jogar quatro vezes o jogo pra conseguir chegar nessa parte de novo, foi muito tenso, o jogo tem muitos bugs, se por acaso dá um bug, simplesmente o jogo não tem como continuar adiante, foi horrível, aqui eu tenho quatro peças pra colocar, uma das peças evaporou do meu inventário e não tinha mais como conseguir ela, vamos lá agora, eu não lembro a ordem, né, porque já faz dias que eu estou nesse jogo, obrigado jogo, você é muito legal, bom, essa foi a peça que bugou outra vez, então eu confesso que estou com um pouco de medo, mas era aqui, é uma peça vermelha, beleza, essa de baixo, qual que era agora, hein, é, eu não sei, temos dúvidas, eu acho que era verde, e essa aqui, o segredo tá lá naquele quadro branco que a gente passou um spray e a gente conseguiu ver, tá, eu acho que era essa a combinação, é, aí, tem cara de que sim, sucesso, boa, pegamos uma chave, que, chave, o nome do item, beleza, muito obrigado jogo, e uma coisa interessante, quando eu joguei milhões de vezes de novo, eu vi que tem várias, toda vez que fica a tela meio, meio estranha, na verdade, é porque tem um, um daqueles bichos gigantes, aqueles manequins me olhando, só que tem que olhar exatamente na direção dele, senão a gente não vê e não toma um susto, nem é susto, na verdade, isso é uma cena bizarra, tá, eu confesso que eu não sei nem pra onde eu tenho que ir, calma, deixa eu pensar, eu tenho uma chave, não é essa, é essa aqui, então a gente abre, abrimos, né, vamos embora, ai caramba, ok, tem um esqueleto aqui, mortinho, bom, tive que pedir pro teu baldinho aqui parar de chorar, porque ele fica chorando que ele quer sair do quarto, quer entrar do quarto, aquela coisa, pisar, ok, eu entrei no lugar e, e aí, jogo, jogo, calma aí, jogo, calma aí, a gente tem que, tem que ter alguma coisa aqui, né, jogo, tu não, não, tu tá de sacanagem comigo, bora colher a última outra porta, tá, essa porta não vai, imaginei que talvez eu pudesse, né, acessar o outro lado por aqui, opa, examinar, pé de cabra, pé de cabra do amor, vamos embora, vai, tá, eu não, tem que me agachar, tem que pular aqui, é, temos que cair, jogo, podia ter muito uma lanterna, jogo, tu podia me ouvir, né, desenvolvedora, tá, não tem nada aqui, pelo jeito não, o, ah, olha onde que eu tô, lá, parte onde tem um, aqui tem um dado, ok, tá, tem um painel aqui, e ali vai ter outra coisa, ok, o, o, o estoque de água, né, o conservatório de água tá com 132%, a opção precisa ser recalibrado, então tá, vambora, vambora, tive até que salvar aqui, né, só pra dar aquela garantida, ok, tá, tem uma porta aqui, isso parece ser um lugar que vai recalibrar coisas, tá, é ok, tá, um, dois, três, quatro, cinco, entendi, temos um código, eu só não sei por onde eu vim, na verdade, sei que eu vim daqui, não sei, ok, que dá pra descer, isso não sei o que que é, vamos descer, vamos descer, caraca, é sério que eu achei que ia vir um bicho gigante aqui tentar me matar, tá, eu, eu tinha essa, tive esse pensamento na minha cabeça, tá, ok, eu vou ficar prestando atenção no cenário, porque a chance aparecer alguma coisa grande, outra coisa no jogo não dá pra correr, se correr muito, buga, caraca, ok, né, é uma mulher que tá sofrendo, tá, é um lugar, é uma fábrica, é um lugar sem vida, ali, ó, não sei se vocês conseguiram ver, volta e dá um pause, tinha uma, tinha um amiguinho aqui, ó, agora não tá mais, ele some, hum, ok, temos computadores, quatro, ok, como é que é a história? Ah, entendi, aqui é a ordem, tá, então é quatro, dois, um, três, nossa, eu não vou decorar isso nunca, talvez eu devesse tirar uma foto, talvez eu devesse fazer isso, eu vou fazer isso, calma aí, tá, esse aqui é qual? Esse aqui é o quatro, dois, um, três, se não me engano, então vamos lá, vamos tentar, quatro, dois, um, três, opa, sucesso, alguma coisa aconteceu, e o outro é o número gigante que eu vou ter que ver a foto que eu tirei, porque eu não sei, vamos dar uma olhada, vamos ver aqui que eu já nem lembro, né, é, cérebro de doze é complicado, não, vamos ver aqui, cinco, três, seis, dois, um, quatro, vamos ver isso, hein, eu ia demorar milênios pra descobrir, tá bom, tá, eu já entendi, eu tirei a água agora lá do outro, e eu vou poder ir, é isso, né, jogo, conta pra mim que eu tô no caminho certo, tá, não, calma, voltei pro lugar errado, porque eu tenho problemas, ok, que pra baixo tem que ser, ah, abriu, ó, olha aqui, vocês viram, né, é, vir pro lugar errado é um bug, calma, ok, tinha que ser um corredor assim, caraca, ok, ah, olha só o barulho estranho, tá, é aqui mesmo, é aqui mesmo, vai ser sucesso, conta pra mim que vai funcionar, tá, ok, meu jogo, de novo, deu uma travada, jogou, jogou, vamos lá, né, facilita a minha vida, tá, me diz que vai funcionar, ok, deu uns barulho diferente, deu uns barulho diferente, olha aí, fizemos um espaço boa, eu tenho até medo de salvar, que se salvar com bug, ok, é interessante, porque parece que o jogo tava sendo bem construído e aí faltou orçamento, porque os bugs ocorrem muito mais aqui no final do jogo, tá, ok, tem um corredor aqui com estrogonofe na parede, gordo, né, gordo pensa em comida, o que que eu vou dizer, tá, vamos lá, vamos lá, beleza, ok, assim, deve ter um significado, mas do nada, um holofote é muito bizarro, olha, é difícil de entender o que o jogador quis trazer, claro que ele mostra angústia, isso dá pra passar esse sentimento, e assim, eu já tenho uma ideia, olha lá, passou ele de novo lá em cima, eu tenho uma ideia do que se trata o jogo, mas é algo muito, muito pesado, tá, o bicho foi pro nada, calma, não, ok, barulhos, né, barulhos, e tem essas coisas brilhando, é esquisito, corpos, né, pessoas chorando, sofrendo, e aí jogo, aqui, beleza, open, tá bom, tá, lá em cima alguma coisa, alguém me vendo, não, é muito bizarro quando aparece, esse é monstro gigante, é muito bizarro mesmo, tá, é aqui, é, boa, tá, o que que apareceu aqui, ok, não, nada, nada demais, dá pra vir pra cá, ok, ó, eu tô enxergando ruim, quer dizer que o bicho, em algum lugar aqui, ele tá me olhando, talvez aqui em cima estivesse me olhando, mas como eu não olhei na direção dele, eu não consegui ver, isso que é meio ruim, o que que eu peguei, tanque de oxigênio, hub, que bom, código, né, tudo que eu queria, isso é um armário, você tem pinta de um armário, né, tá, ok, aqui tá tudo podre, portinha, vamos nas portinhas, tá bom, isso parece uma estátua, tá, mandíbula, não, oxigênio também não, isso também não, tô testando tudo, vai que funciona alguma coisa, será, não, tá bom, não, tira uma foto aí, vai, de bonita, isso é uma estátua, eu não sei, eu queria ver o que tem na parte da frente, parece ser uma pessoa de manto e com chifres, mas eu não consigo ver, o que que é isso, isso parece ser, também parece ser um dispositivo, não, tipo de puxar uma alavanca, alguma coisa assim, não, tá, não, ah, sério, tá fechada a porta, tem outra aqui, tá bom, o zelador também gosta muito de ventiladores, assim, ó, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, tá, passou aqui, alguma coisa medonha passou aqui, log, nós concluímos fechar o hub, porque toda a tripulação estava completamente perturbada com os corpos, o código para entrar na porta é 70133, 70133, sério que eu não, sério mesmo, calma, não estou chegando nada, eu acho que é essa ideia, nossa, não estou chegando nada mesmo, calma, tá, 70133, caramba, eu tenho que vir aqui mesmo, eu tenho que vir aqui mesmo, jogo, vem pra cá, peraí, tem algo aqui pra começar, tenho dúvidas, tenho dúvidas, estou tentando andar aqui, acho que não tem nada aqui, 70133, alguma coisa aconteceu, alguma coisa rolou aqui, tá, não sabemos o que, hub, será que abriu essa porta aqui, isso aqui alguma coisa, não, não vai, essa aqui acho que estava fechada, é, então, lembra que eles fecharam um lugar que tinha vários corpos, as pessoas estavam meio perturbadas, adivinha, adivinha onde estamos, caraca, morreu todo mundo, open, tá, vai vir um bicho, log, Silvia, não importa o que eu tentar, eu não posso trazer de volta a comunicação do sistema, está morto, tudo está morto, tá bom, legal que o jogo realmente quer me levar pra uma porta com uma luz verde, né, tipo, é pra cá, ok, talvez não, vem, 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 é sério mesmo, jogo, tá, agora o jogo tá me levando pra, tipo assim, vem pra essa luz aqui, estou aqui, jogo, eu sinto que tu quer me mostrar alguma coisa, e tá tudo escuro, tá, não sei, tô na dúvida, tá, aqui não era, né, deveria ter sem energia, e ele me traz pra cá, tá, o que que tem aqui, jogo, tem alguma coisa que eu não tô vendo, embaixo eu não tô vendo nada, ei, caramba, tá, ok, a luz tá vindo daqui, ah, tem uma continuação aqui que eu não tinha visto, ó, tá bom, portas, portas, difícil, jogo a porta, negócio complicado, hein, olha, ok, tá, eu, aqui temos coisas interessantes, tá, teve poder não, na verdade energia, teve uma queda de energia, então, entrou em lockdown, palavra que a gente até treme ouvindo, né, tá, aqui não tem nada, aqui tem algo, é, vamos tentar o outro, tenho convicção que descer, tá, caramba, é, eu tô na dúvida qual o lugar que a gente tem que ir, então vamos voltar no outro mesmo, como tem uma letra nessa porta, talvez mude de bloco, ó, tá, é, ok, tem um botão aqui, tem um botão, eu vi que tem um botão, sério mesmo, o que que eu faço com esse botão, jogo, fala pra mim, tá, eu não sei o que tem que fazer, confesso, não sei, não sei, estou perdido, ok, ah, tá faltando um switch, tá bom, vamos procurar o botãozinho em algum lugar, né, essa frase ficou esquisita, mas, né, foi dita, tá, vem pra cá, ok, o que que temos aqui, como é que é a história, não, também não, estranho, ah, tá, tinha que usar o pé de cabra, eu peguei algo, peguei, um switch, um botãozinho, tá bom, o que eu precisava, né, tá, ok, abrimos uma porta, é, ó, é nesse tipo de cenário que eu tenho que esperar ele ir embora, se eu for perto dele, eu vou ver o bicho, e não vai ser legal, tá, então, ele tava aqui, né, uns cabos cortados, ah, aqui tem coisas, ok, o que que temos aqui, peguei, peguei, tipo, um cartão, keycard, ok, tá, ah, para, bicho, ó, caraca, bicho, faz isso não, vai vim, né, eu sei que tu vai vim, eu sei que tu vai me dar susto, poxa vida, jogo, quase rolou um palavrão aí, né, quase, tá bom, fiquei com medo, confesso, 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 tá, tem umas grades lá embaixo, eu posso descer, né, vamos descer, alguma coisa acontece aqui, não tem nada para clicar, é, não, não tem nada, então a gente sobe, que a gente só perdeu nosso tempo, vamos subir, opa, tá, ok, caramba, o que que é isso, jogo, usar, tá, eu usei e não aconteceu nada, uma cadeira olhando, parece ser um monte de quadro, tá, um quadro de uma casa, ah, temos uma ordem, esse, não, então tá, ok, espero que se eu tentar, beleza, esse aqui, esse aqui, boa, são várias casas, na verdade, né, poxa, sacanagem, hein, sacanagem, vambora, vai, calma, pra cá, agora é pra cá, e o último quadro, vai ser uma casinha também? É, alguma coisa abriu, a gente viu, são várias casas, eu não vejo nada demais dessas casas, talvez sejam casas de crianças que foram, né, de uma maneira molestadas, tiveram esses traumas quando criança, tal de contas, é disso que se trata o jogo, ah, acho que abriu ali, ó, tá, uhum, beleza, vamos lá, eu já tô muito longe de qualquer lugar que eu tava antes, né, calma, pareceria que tem um elevador aqui, é, não sei, talvez esteja vindo, talvez não, que tal, ah, eu peguei um tra, uma, ah, olha só, um capacete de mergulho, caramba, isso vai ser levemente perturbador, calma, já tá, já tá aqui? Já tá aqui, que bom, eu peguei um capacete de mergulho, mas eu tô indo pra cima, mas, né, nesse jogo eu espero qualquer coisa, tá bom, que estranho, ó, esse aqui eu não lembro que tem aqui, eu nunca tive aqui, na verdade, né, log, ok, depois de 35 mil horas, de ficar completamente, né, sem nada pra fazer, a gente encontrou, a gente perfurou até encontrar um grande sistema de garagens, não, de cavernas, uma anomalia aconteceu novamente, e deu uma explosão de eletromagnética, digamos assim, e daí ele ficou a torre de comunicação com a superfície, estranho, né, porque tem uma história aqui que eles estão contando, como se isso aqui fosse realmente uma escavação, uma expedição, tá, com certeza que deve ter alguma coisa pra pegar, jogou? Certeza, né, jogou? Não pode ser só um logzinho, tá, nada aqui, sério mesmo que não tem nada? Não pode ser, eu me recuso a acreditar nisso, não pode ser, aqui, que tem algo, que tem algo, calma, 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 eu não sei o que eu peguei, ah, boa, 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 já sei até onde usar, é aqui do ladinho, ah, cadê, 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 cadê? Na verdade, não, pra cá, tá, não é aqui, é pra cá, isso me lembra um tanto quanto Silent Hill, né, aqui, ó, vou botar o negócio pra ler o cartão e agora eu boto o cartão, boa, sucesso, vambora, ok, estamos num lugar bizarro, pra avaliar, tá bom, nada aqui, nada aqui, é, tem pedras aqui, né, que os caras querem escavar coisa, não é gente doida mesmo, olha lá, vocês viram lá na frente? É, se não viu, volta que dá pra ver, tá, eu, 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 isso, quando ele aparece assim, ele gosta de ficar escondido pra me dar um susto, tá, estranho, muito, ah, olha só, tô do outro lado aí, calma, olha lá, sempre, não dá pra ficar olhando, não posso ficar olhando pra ele, mas sempre tá o bichão ali, né, sempre tá o bichão, esse gás me mata, vamos sair, tá, tô tentando, ok, que coisa estranha esse lugar, o que que tem aqui? peguei, peguei algo, peguei algo, o que é, tá, seria uma parafusadeira, uma, ou uma, enfim, ou pra tirar parafuso ou pra colocar parafuso, tá, estranho, painel, é uma coisa meio Wally, meio Prometheus, né, se aqui tiver uma porta no canto, eu não vou ver nunca, nunca, tá, aqui tem algo, open, abriu, o que quero que seja, caraca, é sério mesmo o jogo, eu não preciso tirar mais foto, acabou o flash, ok, tá, eu vou ter que ir, ele liga luz, ah, que legal, hein, vai indo pra frente, vai, isso, tá, tem algo aqui, opa, e de novo uma lembrança, porque tem o mesmo, o mesmo coelhinho que eu já encontrei anteriormente, examinar, vou pegar isso aqui, não, é um copo de vinho tinto, o que que eu vou fazer com vinho tinto, caramba, né, botei, eu vou botar na seringa, seria, é uma coisa válida, tá, eu de alguma maneira, depois eu vou ter que pegar vinho tinto, é isso mesmo o jogo, não faz sentido botar qualquer outro item, não faz o menor sentido, tá, então vem pra cá, eu acho que não é isso aqui, mas a gente pode sempre tentar, opa, tá, fiz um buraco, ai, fiz um buraco, eu posso pegar com a seringa agora, beleza, o que que eu peguei, peguei um líquido da estátua, caraca, líquido da estátua, tá bom, né, que coisa bizarra, lembrando que a estátua tem uns chifres, né, boa coisa não é, peguei um líquido, tô tentando, tô tentando imaginar aqui, jogo, tô, confesso que eu tô me esforçando aqui, tá, eu vi aqui, ó, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi que eu olhei que tu não tava mais aqui, tinha algo pra lá? Ah, talvez, será que eu tenho que colocar o líquido no vinho? Não sei, olha, para aí, esse lugar aqui mudou, esse lugar mudou, não era assim antes, ai, joguinho, joguinho, é, eu vejo uma bunda pelada na minha frente, né, eu não gosto das coisas, já falei jogo, tá, segue a bunda, segue a bunda, ai, caramba, vai, 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 tá, mas mudou o cenário, agora eu não posso ir para lá, ó, então, dá para usar a seringa aqui? Dá para usar, eu posso beber, por que não beberia, não é mesmo? Isso, tô vendo agora aqui arco-íris agora, pega o coelho que ele vai te defender, vai, ou não, tá, eu tô com, eu tô doidão aqui, provando os negócios maroto, tá, eu tenho que voltar agora, ii, caramba, calma, tá, eu ainda tô doidão? Pareceria que sim, alguma coisa vai acontecer, porque eu, ó, tem, tem bicho aqui, tem bicho, não sei, não sei, não sei para onde, ai, para que esse barulho? Para que esse barulho? Tá, tô indo embora, tchau para ti, fica para trás, fica aí. Ah, olha, voltei para casa, ó, casa, por sinal, Blair Witch total, né, eu vejo aquele laboratório, mas na verdade, eu acho que isso é o real, ou não, não sei, mas a gente tá, 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 tá confuso, acho que é a verdade, tem um bichinho de pelúcia, eu posso acionar, tá, que não faz nada, beleza, alguma coisa aconteceu? Eu não sei, jogo, eu apertei uns botão aqui, é, parece um altar de um bichinho de pelúcia, é, ok, tá esquisito, ok, é só um bicho gigante, sofrendo queimado, é, tá, ai, tá bom, tá bom, tá bom, ok, ok, calma, beleza, o que eu fiz? Será que eu acionei agora tudo? Será que? Tenho tantas dúvidas, beleza, se eu abrir essa porta e uma mão gigante me pegar, eu vou ficar chateada, caraca, que musiquinha de final de jogo, ah, não, faltou algo, ah, tá, talvez ali em cima, tá bom, é um monte de computadorzinho, né, talvez aqui, ó, tem que fazer alguma coisa, é, olha aí, ó, open, isso aqui eu já vi, né, não, essa aqui eu já tinha visto sim, então agora a gente vai ali embaixo, vai funcionar, vamos lá, né, jogo, deixa eu sair por essa porta, porque foi difícil, open, mais uma porta, então é a porta Inception, obrigado por jogar, o que já foi lançado chegou ao fim, mas, ok, eu vi ali a pessoa ali atrás, que eu tenho, tá bom, isso aqui são tipo spoilers, eu tenho mais, a série que o jogo não tá completo, tenho mais terror, ok, na minha, wow, legal, alma, vai dar su, eu acho que vai dar um jump scare, caraca, fiquei surdo, ok, se meu, se meu jogo tiver bastante, né, ajuda, eu vou ter um grande lançamento em novembro de 2019, deu um barulho esquisito, vai saltar um, bicho agora aqui na minha tela, não, né, jogo, por favor, vamos respeitar, galera, o jogo assim, ele passa uma experiência de, 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 claustrofobia, de aflição, né, de um lugar sujo, eu acredito que a história do jogo seja, de um menino, que ele, possivelmente, vivia, numa casa com os pais, aconteceu alguma coisa, eu acho até que os pais deles podem ter falecido, foram assassinados, alguma coisa assim, e eu tô achando que ele foi parar num orfanato, alguma coisa, porque ele fala que entraram com o ardeiro de noite, e é tipo, o pior aconteceu, eu acho que realmente aconteceu o pior que poderia acontecer com uma criança, acho que entraram, fizeram coisas, e ele ficou extremamente traumatizado, e ele sempre se isolava do resto das pessoas, ia pro esgoto, que era perto da casa dele, ele tava sempre se escondendo, e sempre se isolando, ele vê dois mundos, né, ele vê esse mundo, que parece ser uma, uma espécie de, uma espaçonave, uma estação, alguma coisa do tipo, e ele vê uma casa antiga, que talvez tenha sido onde ele tenha morado, então é isso, tudo acontece na cabeça dele, eu achei o jogo, em alguns momentos, muito fraco, vou ser bem sincero com vocês, achei fraco, achei essa coisa do bug, muito ruim, eu demorei, olha, umas seis horas, pra acabar esse jogo, de tanto bug que tinha, então assim, isso é uma coisa que atrapalha um pouco, e o que eu não gostei muito do jogo, foi essa questão de, pra ver o jumpscare, pra ver a criatura, tem que olhar um ângulo exato, né, mas o jogo não te, não te leva pra esse ângulo exato, então muita gente perde o susto, perde, né, e não sabe nem o que aconteceu, isso achei um pouco ruim, mas enfim, acho que é uma pessoa, que tá querendo passar uma mensagem, de um trauma que ela sofreu, de uma experiência muito ruim, então a gente respeita, quem sabe, aí se tiver mais conteúdo no futuro, eu trago aqui no canal, mas acho que já foi o suficiente, aqui da experiência, interessante, nada demais, não me brilhou o olho, mas achei uma experiência interessante, galera, quem acompanhou até aqui, muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!